A turma é suja! A capinha aí de 247 né, massa depois a gente tirou e foi top, e vai ter vários vídeos assim, X1 DM500, X1 só valendo desert aí, com o passar do tempo, então já volto aqui falando com vocês, beleza? Tamo junto! Então galera, voltei aqui, e a série da mestre tá chegando, eu vou fazer essa série só quando reiniciar a temporada, porque nessa temporada eu já peguei mestre, beleza? Então vai ser muito top, vai ter vários participantes aí, vai ter vários vídeos, vai ter highlights, vai ter séries assim no canal, e pra você que tá gostando do conteúdo, deixa seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, e se você quiser me ajudar, também comenta aqui o que eu posso fazer nos vídeos, É, e tipo, siga eu lá no Instagram, se vocês puderem, tá aqui ó, Instagram, Hype Ronald, e também passa lá no canal do CK Gameplays aí, tá com 274 inscritos, deixa um like lá pra ele, se inscreva lá, e se ele já ganhou a M4A1 aí, eu já ganhei, e a série da mestre tá chegando, como eu falei, então se inscreva no canal, ativa o sininho, e a meta desse vídeo é 20 likes, mas claro, só se for possível, Então, obrigado por assistir, tamo junto sempre galera, inscreva no canal, deixa um comentário aí, tamo junto, fui!